Tentativa 3 Vai abrir outro Bardis lá? Claro Aqui vamos Ah Reflect Demit Vai vai Mas morri velho Tá brincando no mapa por que Glau? Pra te dar saudade do cenário? Ai Desculpa ai cara Cara, se vê do louco quando se jogar no próximo Vamos tentar limpar ali uma parte das coisas que der no Bardis logo Opa, frenesi já ta na porta Preciso de mais tempo Preciso de mais tempo É bom, aqui Não posso parar pra matar bicho não Parar cara Explorar Explorar Fica ligado na rotação Fica ligado na rotação pra pegar Tu pega na hora da rotação Calma de reda Calma de reda Ah Vou pegar aqui Fecha por cima Caraca Caraca Preciso de mais tempo Preciso de mais tempo Chegou? Chegou o Zan Tem aqui embaixo Olha lá Luminado Aceita ai Pode aceitar Manda, manda Aceita Entra no físico Recentemente auf Vamos DIsse z-f Entra no sence Mais ou menos 21 Já ta cronometrando aqui Ja ta croma entrando Passou oollar O meu deu 45 certinho no meu cronômetro, deu certo? Chegou no Igneu agora aqui ó Não vai pegar nada Eu vou pegar o Igneu nem Eu não Não foi Caralho O meu deu 45 certinho no meu cronômetro Deu certo? E aí Falei que ia pegar o meu Igneu Pegou o meu Igneu E aí